Itainópolis, 65 anos, venha festejar o aniversário com a gente. São três dias de várias atividades. Dia 1º de junho, sábado, 5 horas da manhã, Alvorada Festiva. 9 horas, inauguração de 2.500 metros de calçamento na avenida principal do povoado Riachão. 10 horas, inauguração de quase 4.000 metros de calçamento da rua projetada em Vila Barbosa. 10 e meia, inauguração de 1.000 metros de calçamento na rua projetada em Tamboril. 11 horas, inauguração de quase 4.000 metros de calçamento das ruas São José até São Pimentel de Alencar. João Bem-vindo Rodrigues, paralela à Prefeitura e Rua da Usina Velha. Na cidade de Itainópolis. 11 e meia, inauguração de 1.470 metros quadrados de calçamento da rua saída para Vazegrande, bairro Palestina. 3 horas, final do Campeonato Municipal de Futebol no Campo Municipal. 19 horas, missa em ação de graças na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. 8 e meia, inauguração de calçamento da rua Valentim Dantas na cidade de Itainópolis. 8 e 40, entrega de uma ambulância nova, dois veículos para servir à área da saúde municipal no mercado público. 9 horas e 30 minutos, porte do bolo do aniversário de 65 anos no mercado público. 9 e 40, entrega da premiação do Campeonato Municipal de Futebol. 10 e meia, show musical com Luizão do Amor e Banda. 11 e 59, show com a Banda Solteirões do Forró e Zé Cantor. Show com Erisbado Acordeon. Realização, Prefeitura de Itainópolis. Mais trabalho, mais conquista.